Olá, estudantes da primeira série do Ensino Médio. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre taxa de juro, extremamente importante na nossa vida. Vocês sabem como que ela funciona, tanto para investimentos quanto também para as nossas dívidas. Vamos lá compreender um pouquinho? Então vocês sabem definir o que significa juro composto? Bem, nós já sabemos que é juro composto, não é novo para nós, não é verdade? Mas você já consegue definir? É aquele que nós vamos ter. Deu 10 reais de juros este mês, no próximo mês, se o capital era 100, vai ser 100 mais o 10, então vai ser juros sobre 110, ou seja, juros sobre juros. Vocês acham que podemos nos beneficiar com o juro composto? Claro, né? Quando a gente está fazendo uma aplicação financeira é muito legal, mas quando a gente está com dívida já não vai ser tão interessante. Vocês sabem explicar como são feitos os cálculos dos nossos investimentos? Vamos lá, se não sabem, vamos tentar ajudar vocês. Primeiro vamos falar aqui dessa situação da Arcuri, que é bastante interessante. Juros compostos são uma força quase mágica que transforma 100 reais em 200 reais sem que você tenha que fazer força, sem ter que trabalhar, sem precisar se estressar, sem correr risco. Tudo que você precisa fazer é escolher boas fontes de investimento e esperar. Claro, você tem que ter um capital inicial. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Maria emprestou 100 reais para o banco a um juro composto de 1% ao mês e mais que isso, decidiu aplicar a cada mês 100 reais. Então vamos começar o exemplo. No primeiro mês ela tinha 100 reais, mais 1% sobre 100 reais, ela tem 101 reais. No próximo mês ela vai ter o quê? Os 100 reais, os 101 reais que vai sobre esse 101 reais, mais 1%. Ou seja, ela vai ter 102 reais e 1 centavo e vai acrescer a sua aplicação mais 100 reais. Então no próximo mês ela vai ter 202 reais e 1 centavos que vai acrescer 1% dando 204 reais mais 100 reais e assim sucessivamente. Se continuar fazendo isso, né, depois de 20 anos, olha o que que Maria vai ter de capital. Ela vai ter um capital ou montante de 100 mil reais e 14 reais. Ou seja, houve uma multiplicação desse dinheiro. Se ela tivesse apenas guardado 100 reais todos os meses, que é 240 meses e 20 anos, ela teria 24 mil reais. Ou seja, ela tem quase 5 vezes a mais com o juro composto. Ou seja, o juro composto no investimento é muito interessante. Como é que a gente calcula esse juro composto? Através da formulazinha do montante, que a gente já conhece, que o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, duas dicas e a gente tem que tomar aqui cuidado. A taxa e o tempo tem que estar combinando. O que significa isso? Se a taxa estiver em meses, o tempo também tem que estar em meses. A segunda coisa, como nós vimos lá no exemplo 1%, 1%, nós temos que deixar ele na forma decimal. Ou seja, vou pegar 1, dividir por 100, então o valor que eu vou colocar aqui seria 0,01. Tranquilo, gente? E daí a gente faz a nossa continha para achar o montante naquele mês. Nós temos aqui, então, a formulazinha do montante, o significado. O M é o montante, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo, tomando esses cuidados que eu já comentei com vocês. Nesse vídeo, a gente quis relacionar para vocês a taxa de juros. Vocês viram que essa taxa pode ser muito interessante, principalmente quando a gente tem investimento, quando a gente trabalha ela com um juro composto, mas ela também pode ser uma faca de dois gumes quando a gente tem uma dívida. Uma dívida cara, como o cartão de crédito, porque ele pode multiplicar várias vezes. Enquanto uma aplicação normal hoje está dando 1%, a taxa no cartão de crédito está em torno de 14%. Então, vai multiplicar muito mais do que esse valor que a gente viu ali dessa aplicação, que é aplicando 100 reais por mês, depois de 20 anos está 100 mil. Imagine se isso acontecesse com o cartão de crédito. Iria um valor astronômico ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri